Olá pessoal, hoje vou fazer um bocadinho do treino, vou até a Vila Pouca de Aguiar. São 24 km, vamos ver como é que corre. Vila Pouca de Aguiar Vila Pouca de Aguiar Vila Pouca de Aguiar Estou à altura de apanharmos algumas descidas, o que se sabe bastante bem, vou descansar um bocadinho. Vila Pouca de Aguiar 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 Vila Pouca Vila Pouca de Aguiar 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 Voltamos à estrada Agora é sempre a descer até chegar à Vila Pouca de Aguiar para preparação para a volta à Galiza Até uma próxima